Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. E galera, consegui entrar aqui em uma camp, tá? Um clã aqui dentro do jogo. Então vai ser muito legal aqui para a gente poder estar interagindo aí com outras pessoas aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí todas as informações. Vai ter mudanças aí nesse clã, tá? Na guilda, não sei como vocês preferem chamar aí, tá? Mas vai surgir novas vagas aí para a gente poder estar interagindo. Então vou deixar na descrição aí o nome do clã, tudo que vai ser necessário aí para você poder estar aplicando, dando o app aqui no nosso clã, beleza? E poder estar evoluindo aí e deixar esse clã aqui bem ativo, tá galera? Este vídeo aqui eu estou fazendo uma dublagem, tá? Porque quando ele me convidou, eu vou colocar essas imagens aí. Eu não estava gravando com a minha voz, beleza? Então só vou fazer uma pequena dublagem aí. Vou deixar minha voz só no início do vídeo aí. Só mesmo para mostrar para vocês aí como que foi o procedimento dele estar mandando o convite, de estar aceitando aí, tá? E conhecendo ali o caminho até a casa, ele vai levando, a gente vai fazendo o percurso ali até a minha base, tá galera? Que mudou bastante. Era bem pequenininha ali, não dava para fazer muita coisa, estava ali e tal, já estava caramba. E fez a transferência aí da minha mansão, né? No caso da minha casa lá para o terreno do clã. E eu vou trazer esse pequeno vídeo aqui mostrando para vocês esse procedimento, tá? Mas eu vou gravar fazendo lá os eventos do caderno lá na Universidade Misca. A gente vai gravar todo mundo junto lá. Tem uns esquemas para a gente poder estar passando lá muito tranquilo, beleza? Tem a eliminação do chefe também na Floresta de Outono que foi muito fácil, tá galera? Eu acabei não gravando, eu fui lá, matei o chefe, só que infelizmente eu fui ver, caramba, não tinha gravado o vídeo. Eu falei, agora vou ter que esperar aparecer de novo. E no mapa de deserto ele também aparece, tá galera? Então vai ter muitas coisas aí para eu trazer para vocês. Algumas das missões eu já cumpri, tá? Do caderno de missões aí por conta disso. Mas eu venho fazer o vídeo aí para vocês, tá galera? Então se você está chegando no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo. E se, mano, entra no nosso clã aí, tá? Na nossa camp, vai estar aí as informações, tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Então acompanha o vídeo até o final aí. Eu vou deixar sem a minha voz, tá? Só para mostrar para vocês aí o percurso até eu conseguir aí entrar no clã tudo certinho. A partir desse vídeo aqui a gente vai trazer muitas novidades aí. Fazendo as patrulhas, fazendo as missões do clã e conseguindo muito ouro. Muito ouro, muitos itens, muitas coisas aí que vai ter muitas novidades agora. Vai ser muito interessante focar aí no jogo, tá galera? Tamo junto, é nóis. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pra colocar aquela broca, né? É pra colocar aquela broca, né?